Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão e falamos direto da Agialto Mecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube manutenção automotiva, troca de óleo e por que eu falei troca de óleo? porque hoje nós vamos falar de óleo lubrificante, moçada eu percebo nos comentários que existem muitos, muitas dúvidas muitos questionamentos referentes a troca de óleo o que eu faço, o que eu não faço e como o lubrificante é um mundo vasto vamos fazer por partes e hoje eu escolhi falar do óleo Dexon 3 óleo de direção hidráulica, moçada e como vocês sabem, nós agora somos representantes oficiais da marca Repsol nós temos que dar prioridade para comprar os produtos da marca e eu estou muito feliz com isso, moçada chegou um produto novo aqui como eu disse para vocês, eu vou falar de óleo Dexon 3 explica a vida, por favor, chega mais perto agora pessoal, olha aqui galera a gente está usando o Valvoline o óleo Valvoline, moçada, é um óleo excelente beleza? inclusive do rótulo chega mais perto, mostra o óleo de direção hidráulica sai 80, 80W esse óleo também, óleo aqui também, moçada pode ser colocado e a gente coloca em câmbio de S10 câmbio de Uno coloca esse óleo aqui também em câmbio câmbio manual, tá? câmbio manual, excelente aí nós temos o rótulo aqui, moçada aqui ó fluído, formulado com óleos básicos prímios e avançada tecnologia de aditivos para atender os desafios que exigem o ambiente de uma transmissão automática incorpora modificador de atrito, qualificado e demais especificações beleza? composição lubrificante mineral multiviscoso vocês estão vendo como o que o Valvoline é muito bom ele é um óleo para câmbio automático que a gente usa em direção hidráulica ou seja, a exigência hidráulica no sistema de direção é muito menor do que no câmbio automático entendeu? e como eu disse para você a gente usava Valvoline e agora vamos usar Repsol e o que o Repsol tem tão bom, moçada? vamos conhecer? cinegrafista, por favor moçada, esse aqui é o Repsol que chegou agora na nossa parceria nova olha aqui ó automático é o Matic ATF3BXT certo? para caixas e boxes transmissões caixa direção caixas caixas boxes transmissões caixas é caixa em espanhol boxes também é caixa em inglês e transmissão certo? olha o que esse óleo tem de diferente moçada olha aqui lubrificante de base semi-sintética para transmissões automáticas ATF elaborado para superar os requisitos da especificação GM Dexron 3 ele também tem as aprovações Dexron 3 Ford Mercon Ford SP Ford SP M2C1 13CJ Alisson C4 CAT TH2 e MG 236.2 certo? mas a diferença básica ambos moçada são óleos formulados para usar em câmbio automático aqueles câmbios mais antigos de Monza de Promata do... moçada o telefone não estava em modo avião porque eu estava esperando a ligação do pescista ele já ligou e agora vamos continuar no modo avião beleza? então é isso aí a gente parou aonde? mesmo no repso certo? chega mais perto aqui milionário milionário você tem grafista moçada ambos os óleos tem as as aprovações Dexron Dexron 3H Dexron 3G Alisson C4 Alisson PS3 Ford Mercon e assim sucessivamente beleza moçada? só que o repso ele é base semi-sintética e o e o e o valvoline é mineral mesmo mesmo o valvoline sendo um óleo de alta qualidade o repsol supera moçada quando eu vi isso aqui no rótulo eu fiquei muito alegre que eu realmente estou pesquisando o repsol moçada agora que a gente está trabalhando com essa marca parceria e eu estou muito alegre porque eu estou vendo da formulação do óleo da qualidade é impressionante eu coloquei esse óleo moçada na revolvoline do lado aqui é aquele que a gente usava no câmbio lembra? volta aqui do meu gênio ó multiveículo da inglês né moçada multivehicle vericol ATF automático transmissão fluido fluido transmissão automática esse aqui tem a Dexron Mercon e Mercon LV certo? essas aprovações aqui pessoal são de marcas deixa eu mostrar para vocês aqui agora no rótulo eu quero mostrar para vocês ó atende ou excede esse óleo ou ele atende ou ele excede as especificações Ford Mercon SP V LV GM Dexron 323 e 6 Nissan Infiniti Matic DJ KS Mitsubishi Diamond SP3 SP2 Hyundai Kia SP2 SP3 Subaru ATF HP Toyota Lexus Type T Type T4 Type T3 Type T4 WS Honda Cura ATZF e assim vai moçada esses nomes Dexon 3 Dexon 6 ATF que vocês viram aqui são óleo são aprovações de marcas de marcas e cada nível desse é que são 2 3 5 e 6 são níveis de evolução do óleo aqui no óleo que a gente está usando agora esse óleo absurdo que é automático que a gente está usando agora moçada assim que acabar o o valvoline que é o de câmbio automático ele é um Matic ele é o Rp Matic 6 ATF automático transmissão fluide ele tem a Dexon 6 aprovação Dexon 6 6 em algoritmo romano aprovado certo ou seja ele usa feito na Europa ele tem toda essa carga desse óleo da valvoline de ativação e mais aprovação Dexon 6 beleza então o óleo Repsol que é o óleo oficial da Agatomic agora ele excede o que já era bom o lubrificante de valvoline que a gente usava já era bom e o Repsol consegue ser melhor ainda tanto é eu mostro como exemplo esses dois óleos aqui ambos são Dexon 3 mais um é base mineral e o Repsol é base semi-sintética beleza vamos colocar aqui agora moçada um pouquinho de cada um para a gente ver a diferença se tem alguma diferença na coloração alguma coisa óleo hidráulico sempre ele historicamente ele tem essa essa coloração avermelhada né sempre moçada olhando o visual praticamente idêntico né a gente percebe que o valvoline que é esse aqui ó é um pouco mais escuro e o Repsol é um pouco mais claro mas o óleo historicamente eles são vermelhos tem esse tom é avermelhado historicamente tem uns verde uns meio amarelado mas geralmente é vermelho mas isso não quer dizer nada o que manda é as aprovações as homologações e tudo o que ele tem aqui de especificação técnica é isso que manda no lubrificante agora aquela pergunta de um milhão de dólares Neto eu posso misturar lubrificante moçada vamos ver o que que acontece quando a gente mistura lubrificante Leonardo quando eu for misturar aqui você filma bem pertinho aqui tá quando eu for misturar os dois aqui beleza moçada olha o que acontece quando eu misturo os dois veja só bom não vai explodir como aconteceu agora mas não é bom virou uma terceira substância os olhos não se complementam se você misturar marcas você vai prejudicar uma ou outra você vai ter uma terceira substância que não foi formulada por ninguém Neto mas o meu carro tá com vazamento na direção hidráulica o que que eu tenho que fazer aí é melhor qualquer óleo do que andar seco beleza então você coloca o óleo que você tiver na mão se você tá numa cidade num lugar inóspito que não tem óleo lubrificante ou tenha só um óleo comum coloque aí dentro da direção chega na cidade sem o recurso e faça a troca completa beleza só não coloca óleo de soja como aconteceu aqui com o cliente de uma bandeira antes furou o fluido de freio ele fez lá um serviço técnico e colocou óleo de soja pra chegar quando chegou aqui na oficina virou uma maionese do sistema de freio beleza moçada uma dica no fluido de freio sabe o que você faz pra substituir o fluido álcool álcool de posto que é esse de bomba toca álcool dá pra chegar beleza então moçada o vídeo de hoje era sobre o Dexon 3 como vocês estão vendo não tem mistério na direção de qualquer carro de qualquer ano até hoje até esses carros 2020 ainda não sei se mudou eu vou me esformar mas eu tô usando o Dexon 3 então você pode colocar o Dexon 3 e eu falo pra vocês coloca da Repsol que além de tudo ele é semisintético eu um depoimento meu eu não tinha visto ainda óleo Dexon 3 com base semisintética é a primeira vez isso me deixou muito surpreso e feliz de ter escolhido a Repsol como parceiro comercial aqui na Águia Auto Mecânica beleza moçada gostou do vídeo então domingão esse vídeo vai ser um vídeo de domingo e você põe nos comentários aí se for um vídeo que repercute bem tiver bons comentários eu vou fazer o próximo tema óleo de motor beleza então você põe nas perguntas aí nos comentários que óleo você quer que eu faça um vídeo aqui combinado gente é isso aí moçada e pra encerrarmos o vídeo o recado das gêmeas gente o canal do tio nerd está bombando então não se esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho Águia Auto Mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço para não termina moçada como que eu esqueço a melhor parte do vídeo moçada a gente não está falando que a Repsol vai ser nosso patrocinador me dá essa eu não falei pra vocês que eles são os nossos patrocinadores olha o que chegou aqui olha isso aqui mostra aqui olha esse boné olha esse boné moçada olha os adesivos adesivos olha a camiseta olha isso aqui camiseta e chaveiro cadê o gordo é chaveiro de cordão nossa que legal moçada já deu briga aqui pessoal camiseta aqui já tem dono uma do milionário e uma do creche neg adesivo tem sobrando quem quer um adesivo eu mando e boné eu vou pegar um pra mim e um chaveiro também vou pegar e o outro é meu o milionário quer um chaveiro também o melhor moçada aí ó os nossos patrocinadores e mandaram pra nós as vestimentas olha aqui beleza olha aqui beleza o boné onde eu regulo ele então os próximos vídeos quando for pra gravar com boné olha aqui beleza olha aí ó top né isso é uma marca de ouro meu Deus do céu uma marca dessa vale não tem preço falou u três e e e e e e e e e